E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai começar a falar de esfumado nos olhos. Eu, quando comecei a maquiar e a ver vídeo no YouTube, eu sempre via todas as meninas falando agora eu vou aplicar meu marrom de transição. Aí eu ficava meio... Tá, mas e o que é esse marrom de transição? E marrom de transição, gente, nada mais é do que aquele marrom mais clarinho, mais próximo do seu tom de pele. Aquele marrom que faz a transição da sombra pra sua pele. Eu sei que pra muita gente vai parecer besteira ou tá falando isso, mas pra quem não sabe se maquiar, isso faz toda a diferença. Principalmente na hora de você escolher o seu marrom de transição. Esse tom precisa conversar tanto com as sombras que você vai passar depois, tanto com o tom da tua pele. Então, assim, se você tem a pele mais clara, o seu tom de marrom de transição vai ser um pouco mais claro. Se você tem uma pele morena, vai ser um pouco mais escuro. Se você tem uma pele negra, vai ser mais escuro ainda. E se eu for fazer uma maquiagem mais puxada pra tons quentes, o meu marrom de transição não pode ser um marronzinho frio. Ele tem que conversar com o resto da maquiagem. E se for uma maquiagem mais fria, tem que ser um marronzinho mais frio. Ou você também pode encontrar um tom de marrom mais neutro, que tanto ficaria bom com maquiagens mais quentes, como mais frias. Pra mim, no meu tom de pele, tons de peles mais claros e até um pouquinho mais escuro, eu gosto muito dessa cor aqui, dessa paleta da Must You Have, que vocês já devem ter visto no vídeo anterior das minhas paletas preferidas, que é esse marronzinho aqui, ó. Depois que eu comprei essa paleta, eu literalmente só uso esse marronzinho pra qualquer maquiagem que eu faço no meu olho, porque ele encaixa perfeitamente em todas. Eu ainda não fiz nenhuma maquiagem que ele não fique bom. Um outro marron que eu gosto muito de usar pra transição é esse Salazar aqui, da Alice Salazar. Só que eu uso ele pra pele um pouquinho mais escura que a minha. Ele é um tonzinho de marrom mais quente. E geralmente, quando eu viajo, eu levo ele também, porque eu consigo, esfumando bastante, fazer o meu tom de transição e ainda fazer uma maquiagem mais marcada, dependendo só de como eu aplico ele no olho. Não esqueçam também, gente, que vocês também podem usar o contorno que vocês usam na pele pra fazer esse marrom de transição. Eu gosto muito desses daqui, da Bruna Tavares, pra usar pra isso também. Que eu acho as cores deles bem coringa. Esse daqui é o Brow Sugar e esse daqui é o Choco Dream. Esse é um pouquinho mais frio e esse daqui é um pouquinho mais quente. Esse daqui eu gosto de usar pra mim e esse daqui uma pele mais morena. Então não precisa se desesperar indo caçar uma sombra. Comece usando o seu contorno pra você treinar. Nesse vídeo, gente, eu só vou ensinar a fazer esse esfumado de fundo. Até porque ele é um esfumado bem legal pra usar no dia a dia. Parece simples, mas muita gente erra. E se você errar nesse esfumado, provavelmente você vai errar no resto todo da maquiagem. Antes de fazer o esfumado, eu vou mostrar alguns erros que eu sempre vejo as pessoas fazerem. O primeiro deles é como você segura o pincel. A maioria das pessoas, quando começa, quer apoiar o dedinho aqui, segurar bem pertinho aqui do pincel e esfumar. Mas, gente, quanto mais próximo do pincel você segura, mais preciso fica. E, consequentemente, mais pesada a sua mão fica. E isso faz com que fique com o acúmulo de produto quando você coloca o dedinho mais próximo. Então, pra ter um efeito mais esfumado, você tem que segurar mais na ponta do pincel. Porque, consequentemente, sua mão vai ficar mais leve. E com essa leveza, vai ficar com o esfumado mais bonito e mais difuso. O segundo erro é como as pessoas pegam o produto. Claro que não é um erro. Você pode pegar do jeito que você quiser. Mas, para pra pensar comigo. Quando você quer depositar a sombra, quer que ela fique mais acentuada, você aplica com o pincel deitado. Assim, ó. E quando você quer esfumar, deixar mais difuso, você aplica com o pincel em pé. Você concorda que se eu pegar produto com o pincel em pé, as cerdas do pincel vão ficar cheias de produto aqui, por dentro? Então, assim, quando eu fizer esta posição aqui do pincel pra esfumar, vai começar a sair um monte de produto e meu olho vai ficar todo marcado. Então, assim, o ideal é que você pegue um pincel deitado pra ficar exatamente aonde você vai aplicar. Então, se eu faço a aplicação pra ficar mais intenso com o pincel deitado, eu também tenho que pegar a sombra com o pincel mais deitado. Pra que quando eu levantar ele pra poder esfumar, esteja com pouco produto e fique um acabamento mais difuso. Por isso que eu disse que não é bem um erro. Você pode, sim, pegar o produto com o pincel reto. Mas você vai demorar aí, às vezes, três vezes mais tempo pra conseguir esfumar aquele excesso de produto que você deixou. Antes de você vir com a sombra, você tem que aplicar corretivo na sua pálpebra. Porque o corretivo vai servir tanto pra neutralizar o tom da sua pele, dessa área, tanto como um fixador de sombra. E eu prefiro corretivos em creme, pastosos, tipo esse daqui. Mas você também pode usar corretivo líquido. Eu sinto que a sombra deve melhor nos corretivos em creme, exatamente por ele não ser tão mate quanto os corretivos líquidos. Mas, se você é iniciante, dê uma seladinha com pó translúcido nesse corretivo. Que vai evitar do pincel ficar agarrando. Porque quando a gente não tem prática, geralmente a gente coloca mais peso na mão. E aí, você selando, o pincel vai deslizar mais facilmente e vai evitar que a sombra fique marcada. Eu vou usar uma esponjinha seca, porque eu não quero que fique excesso de produto. Eu só quero neutralizar mesmo. Vou passar no ouro. Dando batidinhos, tá? Você pode usar um pincel também, tá, gente? Se vocês preferirem. Ah, esse corretivo precisa ser do seu tom de pele ou um pouquinho mais claro. Ele não pode ser mais escuro e nem muito claro também, porque não fica harmônico. Tá vendo como já deu uma boa neutralizada na pálpebra? Isso também, gente, vai fazer com que a cor que você escolheu fique o tom mais próximo possível do real. Agora eu vou pegar um pincel fofão. Se vocês ainda não viram o vídeo de pincéis pra esfumado, eu expliquei tudinho como escolher o pincel melhor pro seu tipo de olho. Você vai lá dar uma olhada, hein? Porque faz toda a diferença pra você fazer esse esfumadinho. Vou pegar com o pincel deitado. Antes de aplicar a sombra nos olhos, eu vou ver se o corretivo que eu passei não está acumulado. Porque se eu vier com o pó em cima de corretivo acumulado, vai ficar marcado. Agora, o pulo do gato é... Você vai posicionar o pincel deitado, porque a gente vai ter que tirar esse excesso de produto. Então, a gente vai depositar. Se a gente vai depositar, a gente vai estar com o pincel deitado. Bem na pontinha dos seus cílios, dos seus últimos cílios, pra dentro. E vai dando batidinhas aleatórias. Não fica com o pincel batendo no mesmo lugar, porque senão vai marcar. Saiu o excesso do pincel, você levanta o pincel e esfuma pra dentro. É o famoso esfumar o côncavo. Consegue perceber que o excesso do produto ficou bem aqui na pontinha dos meus cílios? Tá vendo? No finalzinho do olho. E aqui, quando eu já vim com o pincel quase sem produto, ficou hiper esfumadinho? E aí, você vai fazendo esse mesmo processo até chegar na intensidade da cor que você deseja. Pega com o pincel deitado, aplica no finalzinho do olho, que é onde tem que estar com mais produto, e esfuma com o pincel em pé. E percebe que é muito sutil. Você não vai empurrar o pincel com força na pele. Ele vai tocar só a pontinha, bem devagar. Esse esfumado, ele vai seguir o formato do nosso côncavo, que é bem esse ossinho que a gente tem. No meu caso, que tem a pálpebra mais coberta, que é essa pelinha que é mais caída, você percebe que só de eu seguir esse formatinho certinho, aonde a entrada do meu olho, ele já fica marcadinho, eu já crio um côncavo. Mas algumas pessoas que têm os olhos profundos, elas já têm que fazer esse esfumadinho mais pra cima, porque já é muito marcado o côncavo dela. Então se ela vier com o pincel marcando mais o côncavo ainda, vai ficar com pressão de ser mais profundo ainda o olho dela. Agora eu vou até trocar de pincel, que eu vou mostrar pra vocês como que eu vejo as pessoas aplicando. Além delas pegarem o produto com o pincel um pé, e o acúmulo de produto fica na ponta do pincel, elas posicionam o pincel aqui, no final da pálpebra. Só que olha o que acontece. E já não depositam, já vão fazendo isso daqui. O movimento de vai e vem. Só que olha o que acontece quando você posiciona o pincel no lugar errado e posiciona o pincel errado também. Que no caso, a pessoa já vem com o pincel reto e direto no final dessa pálpebra gordinha, né? Conseguem ver a diferença dos dois olhos? É esse daqui que é o lado certo. Como a gente depositou aqui primeiro pra depois fazer o esfumado, o acúmulo de produto ficou bem aqui nessa pontinha e o resto ficou um degradê até cheio ao tom da pele. Não ficou brusca a divisão de onde tem sombra e de onde não tem sombra. Já esse lado aqui, mesmo a gente tendo usado um produto claro, uma sombra clarinha, dá pra ver certinho onde termina e onde começa a sombra. Por isso que eu falei que aí seria um vídeo bobo, mas que muita gente erra na hora de aplicar a sombra. Eu quase nunca vejo as pessoas aplicarem a sombra com o pincel deitado. Sempre é com o pincel assim. E sempre pegando muita sombra. E se já fica essa diferença brusca com uma cor clarinha, imagina com as cores mais escuras. E isso faz toda a diferença quando você faz um molho com várias cores que tem que tá aquele degradê bonito. Se minha pálpebra tivesse selada, eu poderia parar assim, com o cantinho interno mais claro, e a pálpebra aqui o côncavo mais escuro. Ou eu também posso continuar pintando ela toda, sempre colocando o excesso de produto mais aqui pra fora do olho. Eu vou pintar ele todo porque eu não selei. Então, vou tirar o acúmulo do produto de novo. Vou vir, ó, depositando. E agora eu deposito e venho arrastando pra dentro. Deposito e dou uma arrastadinha. Levanto o pincel e dou uma esfumadinha aqui pra dentro. Que é só pra selar mesmo. E é isso, gente. Se vocês treinarem esfumado em casa, vocês vão perceber que nos outros vídeos, quando a gente for incluindo outros tipos de marrom ou outras cores, vocês vão ter muito mais facilidade na hora de esfumar ele junto com esse base aqui. Mais uma vez, percebam como foi brusca a diferença entre de onde termina e de onde começa. Tá vendo? Ficou acumulado aqui fora. Por isso, você sempre tem que acumular, ó, parte interna, côncavo, parte interna, côncavo. E vem trazendo o esfumado. E a posição do pincel, como eu já disse, faz toda a diferença. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, pra ajudar o canal crescer, tá bom? Tchau, tchau.